Mais um movimento de forró, finalizando essa sequência Completo, igual agora, do jeito que eles fazem A gente vai fazer o giro do trato, vai deslocar E aí na hora de sair, a gente vai sair com um giro duplo Para poder cair certinho na base Então de novo, a gente faz isso Tudo exatamente igual, tudo a gente já aprendeu Só aqui no final, mão direita vai soltar E agora a gente vai girar a dama uma vez Girar a dama de novo Para que a gente caia com as pernas, parelhas, certinho E tudo dá certo Mais uma vez Abriu Fez a trava Entrou no deslocamento E acabou Ok? Mais um movimento de samba A gente vai fazer agora Esvazem Fez essa saída Fez a mesma trança Fez essa trança em deslocamento Mas fez agora A gente vai fazer uma pausa E depois a corretória Continua Mais uma vez Fez Transo Entrou no deslocamento Como é que faz essa pausa? Não leva a dama e sobe também Sobe Deixando a dama um pouquinho de lado Aí a gente faz Indo para trás Entra na corretória E acabou Tudo de novo Então, entanto Fez o deslocamento Não é? Tá? Volta Na calça Ok? Ok? Mais um movimento de patiado Dando no utilitário Que eu faço Para a mão no interior A gente vai fazer agora Duas travas Primeira trava Leva Traz Sexta trava Leva O braço E vai em branco Como a gente faz isso Tá? A primeira parte a gente já viu Então Chegando lá De direita A gente leva a dama para trás E traz Travando para ela Aqui A gente vai Primeiro Baladando para trás de novo Só que agora Na hora de voltar A gente volta Levando o braço Para ela Para cima Quase E parece que O que a gente já chegou Para o primeiro A gente não conhece o fim E aqui a gente faz A dama novamente E continua De novo Dois Três Lá Dois Três Lá Dois Três Lá Dois Três Lá Sorte Líder Vai Trá E Acabra Ok? Tchau